Para esta situação foi registrada aí no município de Bom Sucesso do Sul, envolvendo uma senhora de 43 anos de idade e um filho de 25 anos de idade. Mas quem vai estar comentando sobre esta situação em que o filho acabou se envolvendo nesta violência doméstica e incendiou a casa da família é a Tenente Conrado, que é oficial de comunicações aqui do 3º BPM. Tendo essa situação de violência doméstica, a Polícia Militar atendeu e deu certo. Isso mesmo, Beto. Por volta das 21 horas desta segunda-feira, uma senhora de 43 anos compareceu ao destacamento da Polícia Militar do município de Bom Sucesso do Sul relatando à equipe que seu filho de 25 anos teria agredido com chutes, empurrões, socos, quando ela negou entregar a ele uma chave de veículo. Então, de pronto, a equipe deslocou até a comunidade Alto Paraíso, interior do município de Bom Sucesso do Sul, onde a equipe chegou e localizou, infelizmente, a residência toda em chamas. Na residência, encontrava-se a filha da vítima, de 17 anos, pessoa com necessidade especial, pessoa com deficiência. E sendo que essa moça, de 17 anos, já havia sido resgatada pela própria avó. Graças a Deus, a adolescente não sofreu nenhuma lesão. E, então, diante disso, as equipes acionaram o corpo de bombeiros, que se fizeram presentes no local, mas, infelizmente, a casa foi toda consumida pelas chamas. A Polícia Militar iniciou as buscas pelo autor e conseguiu lograr êxito em localizá-lo. Então, ele recebeu a voz de prisão e foi encaminhado para a central de flagrantes, aqui do município de Pato Branco. De acordo com a mãe, o filho estava sob efeito de remédios. Mas é uma situação em que, talvez, ele tenha sido, também, objeto de um surto psicótico, enfim, não é? As pessoas pensam, ah, estava embiragado, estava drogado. A polícia acredita que, talvez, ele possa ser, aí, doente, na verdade. Exatamente. E, daí, essas questões, né, serão realizadas na investigação pela Polícia Civil, né, e, de acordo com o depoimento da mãe. Obrigado, Tenente Conrado. Polícia Militar, portanto, agiu de pronto, né, a informação de que este rapaz estava agredindo a mãe e acabou incendiando a casa da família. A gente vê nas imagens, né, enviadas pela comunidade. A residência foi completamente destruída. E só não teve, aí, consequências mais graves, não é, com a irmã deste rapaz, aí, de 17 anos, portadora de necessidades especiais, porque foi salva, aí, pela avó, por familiares, senão poderíamos ter tido, aí, consequências ainda mais graves, além dos danos materiais. A propriedade da família, a casa da família, que é uma família vulnerável, né, acabou, aí, sendo completamente destruída. Informação, aqui, do 3º BPM, para a TV Sudoeste.